Música Muito bem, então vamos apresentar oficialmente ao mundo namastístico o nosso amigo, o Yogadanda, certo? Esse daqui é estilosinho, foi comprado na Amazon Índia eu perguntei para o meu professor de Sanktusitin ele falou, isso não fazem mais aí eu, poxa vida, estava crente que era mais a um e aí a Amazon resolveu se eles entregam no Brasil ou não, não sei mas do ponto de vista mais do dia a dia de quem mora na floresta estar sempre com o cajado era uma ideia interessante ok? mas dentro do Suara Yoga que é a prática de observação do fluxo do prano através das narinas cada postura que você faz, se você tomba o teu corpo um pouquinho para a direita ou se você tomba o teu corpo um pouquinho para a esquerda o quanto que vai estar entrando de ar em cada narina muda ok? então por exemplo, tem um treco que é chamado de Yoga Mudra eu não sei se vocês conhecem isso mas a princípio você faz a postura da lótus e até onde eu sei você faz com o primeiro com a perna direita antes não pode ser, digamos assim, qualquer ordem você põe a tua perna em lótus aí você faz o polegar direito dentro da mão direita sem forçar e tem que ser a mão direita para trás e é primeiro e aí a mão esquerda vai pegar assim, tipo, segurando ok? aí você põe a tua cabeça no chão e você fica ali num asana que é ao mesmo tempo um mudra que se chama Yoga Mudra aí agora vamos para a informação importante do dia sempre que a sua axila direita ela é pressionada e você, digamos assim, gera uma tensão nela isso faz com que o botão da narina esquerda tende a funcionar mais sempre que você pressiona a sua axila esquerda o botão da sua narina direita tende a funcionar mais logo, os nades dali da direita ao solar é invertido e o da esquerda é lunar por isso que quando a gente termina de comer o único asana que você, digamos assim poderia fazer além do vadirásana que é aquele sentado em postura de samurai é você deitar sobre o seu lado esquerdo porque ao você deitar sobre o seu lado esquerdo você vai estar comprimindo a sua sua axila esquerda e isso vai estar ativando a tua narina direita fazendo com que tua digestão fique mais proeminente então existe todo um lero lero sobre qual é a narina que está funcionando a cada momento e na prática do mantra se você coloca a tua mão direita pra frente qual narina e a mão esquerda está no joelho qual axila está mais fechada então a axila a axila esquerda fica comparativamente mais comprimida e isso faz com que você não durma cantando o mantra porque se você fizer a mesma coisa com a mão esquerda você vai ter uma capacidade de dormir muito grande porque a tua narina que vai estar sobressaindo é a narina esquerda ok então nesse sentido preste atenção é chamado que a mão direita é uma a mão que tem a capacidade de receber energia ou você poderia traduzir isso como ficar acordado então a prática de mantra no geral vai ser feita com a sua mão direita porque você consegue mais facilmente ficar acordado esse cajado é a solução para a aula das 5 a.m. nada de sono no mantra então quando você está fazendo mantra muito quente mantra para Durga mantra para Kali os mantras para Shiva numa forma muito quente etc o que você faz? você troca o braço e você faz para o lado esquerdo com a mão esquerda por isso que é dito que a tradição Shivaísta faz mantra com a mão esquerda e o a tradição não Shivaísta Vashinava o que seja faz mantra com a mão direita porque ao você fazer mantra com a mão esquerda você está querendo esfriar o teu corpo e as práticas Shivaístas no geral elas vão ter uma orientação muito quente por isso que Shiva é representado como uma coluna de fogo as práticas Vashinava elas não vão ter uma necessidade ou uma orientação de ficar te esquentando loucamente assim então quando você está fazendo mantra para Vishnu você sempre faz com a mão direita e aí isso foi criando ao longo do tempo na cultura um estigma de que a mão direita ela é limpa e a mão esquerda ela é suja e que você só deve comer com a mão direita e deve só lavar o bumbum com a mão esquerda mas por detrás desse digamos assim costume cultural que poderia ser invertido existe uma explicação não relacionada digamos assim aonde você nasceu em que país você vive em qual era você vive que existe em relação a uma percepção da cultura verde que é o lado direito é um lado que recebe energia quente com mais facilidade o lado esquerdo é um lado que recebe energia fria com mais facilidade solar e lunar por isso que Shiva e Shakti Shiva e Parvati o que você quiser chamar ele é representado com o lado masculino na direita e com o lado feminino na esquerda no sentido de que isso é o Hatha Yoga é o Yoga onde você está juntando as duas polaridades e fazendo Tantra deles você está fazendo com que haja só um organismo de duas energias diferentes de uma maneira que a gente ouçamentamente chamaria um pouco de Yin Yang é uma perfeita alinhamento integração Tantra significa aquilo que é um corpo orgânico em grego Tantra nesse contexto que a gente está falando poderia ser traduzido como órgano aquilo que faz com que haja harmonia inteligência e funcionalidade entre duas partes diferentes por exemplo o Frankstein ou o que a gente chama de Frankstein ele é um corpo mas ele não é Tantrico ele não é bem digamos assim integrado integrado é uma palavra boa em português para isso então durante a prática de mantra voltando ao nosso colega Yoga Danda ele pode ser utilizado de diferentes formas mas os Yogis eles usavam isso no dia a dia para botar isso eles carregavam muito o Yoga Danda embaixo de uma axila de forma que quando eles fossem começar a comer eles estivessem sempre com a narina direita ativa quando eles fossem dormir eles sempre estivessem com a narina esquerda ativa e assim vai ok lembrando sempre que quando você está mexendo e comprimindo você está fazendo invertido ok você botou no lado direito você está querendo que a esquerda fique aberta e assim vai isso é a parte light da história senta que ela vem a história agora a gente nesse nível a gente está querendo controlar o fluxo do Prana para cada tipo de atividade você fazer de acordo com o Prana que é mais recomendado para aquilo agora no nível mais top high level o Yoga ele só se mexe de acordo com a sua narina madeirinha no subaco gente ok então quando você estiver escrevendo sua tese de doutorado etc lembre-se que isso você pode fazer com uma bola de tênis modernamente mas só pelo simples fato de você ficar com aquela bola de tênis ali enquanto você está escrevendo você vai estar ativando mais a tua narina direita ok quando você for dormir e você estiver muito inquieta agitado ou qualquer coisa que seja põe uma bolinha de tênis do lado aí com certeza o pessoal da tua casa vai te botar para fora vai falar já acabou o covid vai embora daqui a pouco você vai estar jogando cinza no corpo e a gente vai ter que aguentar esse tipo de coisa bom e aí voltando a parte mais X-Files da coisa quando você for fazer cada atividade dentro do estudo do yoga nesse contexto do Swara yoga tipo se você for sair para viajar e você é um yoga você não tem família ok tipo você é uma pessoa que só depende do teu plano você vai esperar a narina direita estar funcionando você vai ficar parado enquanto a narina direita não estiver funcionando predominantemente você vai falar espera que o universo ainda não apertou o play quando você for fazer uma palestra quando você for falar de alguma coisa assim um tópico que envolva muito a questão analítica você vai esperar a narina direita começar a estar predominante quando você for fazer uma atividade artística uma atividade criativa uma atividade intuitiva para você começar ela você vai esperar a narina esquerda estar começando então dentro do yoga assim malaico vamos colocar dessa forma você sempre vai estar prestando atenção no como aquela narina está digamos assim sinalizando para você o fluxo do plano para a gente digamos assim cidadãs minimamente não morando em caverna e tal o que a gente pode fazer é sempre que você for sair de casa sempre que você for tomar algum tipo de atividade que envolva uma ação sobre o mundo e não uma ação do mundo sobre você você meio que tapa a tua narina esquerda aí o pessoal vai te achar muito esquisito você tapa a tua narina direita esquerda desculpa e pisa com o pé direito e você inspira no primeiro momento você sai de casa fazendo isso quando você for fazer algum tipo de coisa que o mundo aja sobre você você pode sintetizar assim você agindo sobre o mundo depende da potência de Surya você sendo capaz de receber a ação do mundo sobre você depende da potência do Shakti de Chandra e aí sempre que você por exemplo for entrar num lugar onde você vai fazer um estado meditativo ser o aspecto mais importante você tapa a narina direita inspira com a esquerda e dá um passo com a narina esquerda não tem essa história de começar com o pé direito aquela pessoa ela começou com o pé direito o que isso significa tem o yoga escrito ali quando você começa com o pé direito alguma coisa você tem mais chance de agir sobre o mundo e a sua ação ser uma ação efetiva ok quando você começa com o pé esquerdo tem muita chance do mundo te digamos assim contaminar te imprimir te dominar e para um tipo de ação que requer você agir sobre o mundo ah quero a sua sorte na perspectiva do yoga cada momento aí o último digamos assim se a gente estava no Himalaya agora a gente foi para a estratosfera quando você acorda e você faz nadi shodhana ao acordar não precisa ser o primeiro a respirar aí já é um nível tipo que você virou ET mas quando você acorda e você faz nadi shodhana todo dia ao acordar você checa qual narina está predominante hoje qual narina ao eu acordar está mais fácil de seguir qual é a regra do jogo de hoje se você começa a observar todo dia o fluxo do prana no teu sistema e você fala ok hoje o prana ele está muito mais para tchambra do que para surio você vai olhar a tua vida e você vai desenhar ela de acordo com esse digamos assim essa respaldo não é respaldo rúbrica não é rúbrica sabe quando você vai alugar a casa e tem uma pessoa que tem o fiador pronto é isso você vai ver assim como é que Deus está fiando o aluguel hoje da vida aí você fala hoje ele está fiando com surio aí você fala então eu vou seguir aqui porque ele é quem garante se der pau o bote vai nessa direção muito bem só um segundo não tem horário de funcionamento ciclos do tempo depende cada dia com cada nakshatra cada nakshatra gosta de mais de uma de uma narina do que outra então não é um negócio tão chinês do tipo quatro da manhã está no meridiano do intestino grosso e isso é todo dia sempre existe um fluxo do prana mas esse estudo do fluxo do prana é muito mais doido dentro desse contexto que a gente estava falando do tipo do tipo do tipo do tipo Legenda Adriana Zanotto